Vocês viram isso daí, pessoal? É a Starlink ajustando para pegar o melhor satélite possível. Essa aqui é a antena de internet via satélite do Elon Musk, né? A Starlink. É uma antena que vai te entregar internet de alta velocidade em qualquer lugar do mundo. Hoje a gente está aqui no extremo norte de Minas Gerais, cidade de Cônego Marinho, ou melhor, zona rural da cidade de Cônego Marinho. Vocês estão vendo as imagens aéreas de onde a gente está e essa internet consegue entregar aqui nesse local uma taxa de download de 150 megabytes por segundo. Quer saber o porquê eu resolvi comprar um Starlink para colocar aqui na roça? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí, pessoal? Como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou em um local completamente diferente do habitual para falar com vocês um pouquinho sobre a Starlink, internet via satélite do Elon Musk. Aqui na nossa casa a gente tem uma dificuldade imensa, né? Na nossa casa sim, na nossa casa aqui na roça, na casa dos meus pais aqui do norte de Minas, de conexão com a internet. A minha mãe, por exemplo, é professora e para ela fazer os trabalhos e tudo mais, ela utilizava a internet via satélite que nós tínhamos aí, que é horrível, sofrível. Quando nubla, fica ruim. Quando chove, fica ruim. Se acaba a franquia, fica ruim. E aí a gente resolveu trazer aqui a internet da Starlink. Primeiro, por que a gente resolveu escolher essa internet ao invés de outras que tem no mercado? Porque, primeiramente, a gente já testou uma outra internet via satélite, que é a HughesNet, né? Que faz muita propaganda. Pode ser boa, era boa até um certo ponto, porque ajudava. Agora, com a Starlink, meu parceiro, não faz sentido você ter uma internet dessa. Por quê? Primeiro, essa antena, hoje, você consegue comprar ela na média de dois mil e poucos reais. Não é barato, realmente não é. Mas para um local que é extremamente distante, um local que não tem acesso, que não tem energia, que não tem o que quer que seja, Você consegue ligar ela, você consegue ligar ela com a placa solar e botar para rodar em qualquer lugar, absolutamente. Mas vamos lá, por que eu resolvi escolher? Vocês estão ligados, quem me acompanha, eu sou ligado com tecnologia. O meu canal aqui é de tecnologia. E eu trabalho com a internet. E sempre que eu vim aqui para a minha casa, eu não conseguia trabalhar. Por quê? Eu não tinha uma internet que funcionasse, eu não tinha uma internet que prestava. Com a Starlink, eu vou conseguir ter, primeiro, uma internet sem franquia, sem limite. Isso quer dizer que você vai ter uma internet de alta velocidade um mês inteiro, um ano inteiro, sem problemas. E uma internet via satélite que é extremamente fácil de instalar. Essa antena, ela vem dentro da caixa com duas peças, basicamente. Que é a base, que é essa peça aqui, e a arte junto com a antena. E é tudo na base do encaixe, meu parceiro. Só você apertar aqui, o botãozinho que ela tem aqui, que você consegue tirar o encaixe dela. Isso aqui você coloca em qualquer lugar. Tem um local para parafusar, né? O que é bacana demais. Então, você consegue fazer a instalação dela absolutamente em qualquer lugar. Ela também vem com cabo de 20 metros, que é o cabo original. Então, toma cuidado com esse cabo, porque se você estragar ele, você vai ter que comprar outro e não é barato, tá? Então, são 20 metros. Com 20 metros, a gente consegue, por exemplo, colocar a Starlink no telhado e descer o cabo ali para dentro da casa. E conectar com o roteador que também vem dentro da caixa. Outro ponto super importante da Starlink é o fato dessa antena poder ser movida até 20 quilômetros do lugar que você instalou. Então, por exemplo, a gente tem essa casa aqui, né? Que fica no norte de Minas. E nós temos uma outra terra, né? Meu pai tem uma outra terra que fica mais ou menos uns 15 quilômetros em linha reta. Você pode pegar essa antena daqui e levar lá para o local, para o outro endereço que você tem. Coloca lá e ela vai funcionar perfeitamente. Não tem necessidade de você fixar ela no local. Automaticamente, ela já faz esse ajuste. Ela só procura o satélite da Starlink e vai sempre procurar o melhor sinal. Atualmente, se você quiser comprar uma antena da Starlink, você tem que esperar um certo tempo, tá? Ele tem ali uma certa... não é uma fila de espera, mas você espera um certo tempo. Hoje ela está lá no site, 2 mil reais, mas teve promoções aí que ela estava muito mais barata. Eu não comprei pela própria Starlink. Eu comprei no Mercado Livre, porque eu achei mais interessante, porque a antena já tinha lá em pronta entrega. Eu vou deixar aqui para vocês o link com o vendedor de confiança, obviamente, tá? Sempre que eu deixo o link aqui na descrição, são vendedores de confiança que eu confio também. E esse foi o link que eu comprei a minha Starlink, certo? Antes de você instalar, depois que você comprar a sua Starlink, vê um vídeo, vê um tutorial de como instalar, para você não bobear, né? Não ficar sofrendo. É bem simples a instalação, mas é bacana você dar uma olhadinha ali para você não se perder. As minhas primeiras impressões sobre a Starlink são muito positivas, tá? É uma internet muito parecida com a internet que você tivesse de fibra de, vai lá, 200 MB na sua casa, tá? Obviamente, em alguns momentos, ela pode dar uma interferência, perder o sinal por segundos. Mas, no geral, é uma internet que eu consigo subir vídeos para o meu canal, certo? Eu consigo mandar arquivos de vídeo pelo WhatsApp, pelo Telegram. Você que precisa trabalhar e vai para uma zona rural de difícil acesso, com isso aqui, você vai conseguir trabalhar tranquilamente, sem estresse, suave, de boas, assim como eu estou trabalhando aqui agora. Na descrição vai ter links para você comprar a sua Starlink. Obviamente, com o Vendedores de Confiança, tá? Tá tudo aqui na descrição. E se você clicar em um desses dois vídeos, você continua no canal do André Felipe. Se você clica ali, ó, na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.